Vamos falar agora de problemas com o Instagram, minha gente. Eu sou usuário assido dessa rede social, mas sei também os riscos que ela pode trazer. Nessa semana, por exemplo, tiveram dois casos registrados aqui em Três Lagoas. Um boletim de ocorrência porque alguém teria invadido uma conta de Instagram, né? Um hacker aí, pode ser, né? E um outro caso trazendo um perfil falso. E muitas vezes a gente sabe que pra boa coisa a pessoa não quer criando um perfil falso, né? Coloca aqui, minha querida Day Oliveira, a nossa patrulheira que já vem chegando com informações sobre essa situação do Instagram, Day. Isso mesmo, Ruj. Dois casos, pelo menos, que nós temos conhecimento, que foram registrados boletins de ocorrência. O primeiro caso que eu vou relatar agora aconteceu ontem, tá? A pessoa descobriu que o seu Instagram havia sido hackeado, né? Porque ela disse que após aceitar o convite de uma página de um restaurante, o boletim de ocorrência não informa se é um restaurante daqui, se é um restaurante conhecido ou, né? Uma página falsa. Após ela receber esse convite, seguir a página e a página começar a seguir o seu perfil, ela teve a sua conta, não teve mais acesso à sua conta. A pessoa que entrou, cadastrou um outro e-mail, um outro telefone, mudou a senha e por conta disso ela não conseguiu bloquear. O problema é que continuou com o mesmo nome, continuou com a mesma foto e tentou aplicar golpes em pessoas que ela seguia ali dos seus contatos, né? Vendendo produtos como mesa e até mesmo sofá, dando o número de um pix de uma pessoa totalmente desconhecida para que após a compra, né? Desses produtos falsos, obviamente, a pessoa fizesse este pix na conta que cairia de um homem, né? E todas as pessoas, então, começaram a desconfiar. Foi quando amigos próximos entraram em contato por meio do WhatsApp para perguntar se ela realmente estava fazendo esta compra. Está aí a importância da checagem antes mesmo de sair fazendo transferências. E o outro caso, Rúdio, aconteceu no dia 15 de novembro, no feriado, segunda-feira, mas o boletim de ocorrência foi registrado ontem. O autor do boletim disse que a Nora entrou no Instagram e o perfil da sua filha estava com algumas fotos íntimas. Não aparecia rosto das pessoas, mas o feed de notícias, né? Que são quando você entra no Instagram, você vê várias publicações ali, tinha somente fotos íntimas. A Nora, então, foi perguntar à filha o que poderia ter acontecido, se o perfil era realmente dela. Ela disse que desconhecia, até porque o seu perfil estava normal, mas alguém utilizou a foto dela, o mesmo nome, né? Modificando somente algum caractere aí e começou a criar esta página. A desconfiança é que esta pessoa, que é uma adolescente, né? Ela entrou em contato com um rapaz que a convidou para sair. Ela não aceitou o convite por ser menor de idade, por ser uma adolescente. E a desconfiança dela e de toda a família é que, após essa recusa do convite, a pessoa tenha criado este perfil falso na internet. E aí fizeram este registro do boletim de ocorrência, porque agora cabe aos policiais apurar esta situação e saber o que, de fato, realmente pode ter acontecido. Eu volto com você aí no estúdio, Rude.